Estou falando mal de não falar, de interferir o seu ego. E você não é obrigado a ficar naquela situação, naquele ambiente ali. Você pode sair para outro ambiente, né? Mas se você ficar no seu interior, naquela mansidão, naquela paz, de aumentar a sua frequência interna, de você emanar amor e entender que aquela pessoa que está agindo daquela forma, ela tem o direito de pensar e faz agir daquela forma, porque existe o livre-arbítrio e que aquela pessoa de repente está agindo, porque é o melhor que ela podia agir, porque ela tem só aquele conhecimento, só aquele entendimento e baseado em todas as crenças, tudo que aconteceu com ela, ela vai sempre agir daquela forma. Se você fizer isso, você vai ver que você vai tirar um peso de dentro de você. Porque quem não pode entrar em conflito, quem não pode entrar em conflito é você. Você não pode dar autoridade para qualquer pessoa te tirar do cerne, te tirar do centro. Porque senão qualquer pessoa é muito simples, né? Você acaba agindo tipo um animal, né? Porque qualquer um que te dá um estímulo para poder te atacar, você vai e se defende. Isso um animal também faz. Só que nós temos o neocórtico, que é a nossa cabeça pensante, em cima do nosso cérebro repetiliano. E essa cabeça pensante nos diferencia dos outros animais. E aí é que está, de você pensar, de você analisar aquela situação, de você pensar assim, o que aquela situação quer trazer para mim? De você agir de uma forma fria. Já pensou que bacana? A pessoa está lá, de repente, falando certas palavras que você não gosta, agindo de forma que você não gosta, de repente, ofendendo, e você está frio. Você não entrou naquela frequência, você está frio, analisando a situação de fora. Isso vai te permitir que se você até que tiver de dar uma resposta, não para acalentar o seu ego, mas para, de repente, você sanar uma situação, vai ser uma resposta muito mais inteligente. E você vai ver que, na maioria das vezes, não vai precisar de resposta. Só o seu ficar calado vai ser a melhor opção para você. E você vai sair dali, a pessoa que está te ofendendo vai sair mal. Escuta o que eu estou falando para vocês. Testa isso aí. A pessoa vai estar saindo mal e você vai estar saindo com a frequência mais elevada. Você vai estar saindo em um estado muito maior. Jesus ensinava, Jesus falava isso, ensinava assim, que valor tem você amar as pessoas que vos amam? Ele perguntou, que valor tem em amar as pessoas que vos amam? Valor tem você amar as pessoas que te odeiam, as pessoas que te ofendem, as pessoas que te agridem. Foi isso que ele ensinou. No momento que você vê essa simplicidade, esse amor dentro de você, as coisas vão se transformar da água para o vinho. No momento que você tem uma comunicação, de você não ficar, ao invés de ficar perdendo tempo, fantasiando, não, eu acho que ele falou assim, eu acho que ele agiu assim, por conta disso. E você só tem a interpretação errada, né? Se alguém, de repente, tirou o objeto dali e colocou em outro lugar, você vai perguntar, não, ele está fazendo isso para poder me irritar. É sempre, o raciocínio é sempre a parte ruim, por baixo. Nunca, não, ele está fazendo isso porque, de repente, tem algum problema aqui. Não, é sempre a parte ruim. Você é sempre a parte ruim. E isso aí são fantasias que estão dentro da sua cabeça. Se você não parar para pensar, você vem aquele sentimento e você, ah, não, deixa para lá, o que eu preciso fazer? Calma aí, eu tenho que estudar tal coisa. Tipo, desfoca, sabe? Perde o menor tempo possível com essas coisas, tá? Muito obrigado aqui, 22 pessoas assistindo. A Elia Sabe, é verdade, Thiago, isso aconteceu muito comigo. Muitas vezes achei que estava, ou porque estava falando em outra língua, né? Não entendi, isso aqui deve ser mais antigo, né? Estou olhando aqui os comentários, se tiver alguma pergunta, né? Estou em desejo de entender a física quântica, tudo é novidade para mim. Cristina Silva, aqui é o canal certo, tá? Aqui a gente só conversa sobre isso, sobre frequência, sobre mecânica quântica, tá? Jefferson Santos, seu canal é muito bom, merece ter mais alcance. Obrigado, Jefferson. Gratidão, meu amigo. Sei que preciso melhorar muito, mas o esforço aqui é para passar um sentimento simples, né? Entendimento simples do amor, do auto-perdão, da gratidão. E transformar, Jefferson, de maneira prática, a vida das pessoas, né? De trazer leveza, se tornar leve, né? Sem ter a auto-punição. Você vai fazer uma atitude, fez um ato e você fica se auto-punindo. Tipo, é incrível. Como eu já conversei com outras pessoas, a pessoa assim, é, ah, hoje eu me arrependo, hoje eu me arrependo amargamente, hoje eu me arrependo amargamente por ter feito aquilo ali, sabe? Passou-se 10 anos, 20 anos, a pessoa, quando a pessoa fala assim, se arrepende amargamente, é porque existe uma crítica ali dentro dela, né? E olha só, a arrogância, isso é arrogância, pessoal. Só que a arrogância é consigo mesmo. porque ela está partindo de um ponto que ela sempre deveria agir de uma forma correta, de uma forma mais assertiva, sempre. Sempre. E não é verdade, nós somos seres humanos. Todos nós, todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos erros. Então, é, é... Não seria mais leve essa pessoa assim, é, realmente, de repente eu poderia ter agido daquela forma, mas não deu, porque no momento, eu tinha tal X de informação, agora eu já vivenciei mais coisa, a minha cabeça é diferente, né? E eu me perdoo. E deixa aquela situação pra lá, acabou. Se auto-perdoou, é, eu fiz o melhor que podia fazer. Acabou. Bola pra frente. Isso vai te dar uma leveza, uma sensação de paz, que vai te permitir agalgar na sua experiência, agalgar na sua evolução, que é isso que todos nós vemos aqui, pra poder evoluir, pra poder crescer, pra poder ter mais conhecimento, pra poder ajudar mais pessoas, pra poder ajudar o nosso próximo, né? Ajudar o próximo. Emanar amor, né? Ter o entendimento. Né? A Elie Xavier fala assim, o conhecimento liberta, e sentir a sinteira divina não tem como explicar, é sentindo isso, eu posso dizer, é simplesmente maravilhoso. Sim, Elie Xavier. E o incrível, que é esse sentimento, essa sensação de sinteira divina, pra mim foi recentemente, não tem muito tempo que aconteceu isso. E aí que eu vi a diferença entre você entender, de repente achar bacana isso aqui, de você de repente até acreditar, mas de você experienciar. É muito diferente. Né? É, 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 e pelo jeito que você falou aqui, o Elie Xavier, é, 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 foi uma coisa assim, fantástica com você, assim como foi comigo também. É uma sensação distinta, um estado de prazer, que é um prazer diferente. Né? Por isso que eu venho me esforçando, pra que vocês também sintam isso. Você se sente, você se sente, é, é, nas nuvens, você se sente ligado com o todo. Você se sente como se fosse um verdadeiro Deus, como é, Jesus falou, vós seus deuses. Você se sente como se tudo que você quisesse, fosse criado assim, ó. Você se sente uma paz, não tem mais a crítica de você estar, de repente, estar num relacionamento errado, né? Estar lá com a, com a sua esposa, ou seu marido, onde você, de repente, gostaria. Você já não sente, você sabe que, não existe atitudes erradas, só existe atitudes certas. Tudo, tudo, tudo aquilo que está refletindo com você, seja doença, seja alguma atitude, alguma coisa, é pra te mostrar o caminho pra poder evolução. Olha só, vamos dar um exemplo. Imagine que você fez uma viagem, só que chegou num determinado ponto da viagem e você ficou perdido na viagem. E aí você está numa estrada andando e fala assim, caramba, eu estou perdido, né? Eu posso estar no caminho, eu posso estar perdido. Aí no momento que você vê uma placa sinalizando o local pra onde você está indo, você fala assim, caramba, estou no lugar errado, era pra ter pego a pista tal, porque isso aqui eu estou no caminho errado. Só que, olha só, aquela placa que apareceu ali pra você, você não tem que ficar com raiva daquela placa, você não vai ficar com raiva, você vai ficar feliz, porque graças àquela placa ali, está te mostrando que você está no caminho errado e que você deve pegar outro caminho. Então, quando vem uma doença, quando vem um desentendimento amoroso, quando vem um problema financeiro, você deveria ficar feliz, porque aquilo, aquela experiência está mostrando pra você que você está no caminho errado. É uma oportunidade pra você parar e fazer a meditação e refletir o que eu posso aprender com isso, o que eu devo mudar a partir de agora. E é mudar mesmo, mudar de agir mesmo. É começar a ter o controle. Esse mundo aqui que a gente vive, fala assim, no mundo tereis aflições, esse mundo aqui já é do maligno. não é uma coisa simples mesmo, é uma coisa que você vai ser contrariado, você vai ser testado e viver aqui dessa forma dá trabalho, você precisa tomar as redes da sua vida, você tem que implicar a força, é assim mesmo. Entendeu? Deixa eu ver outros comentários aqui. Deixa eu ver, isso é pura verdade, essa situação aconteceu recentemente e a mania amou e a luz e a pessoa ficou sem graça. É isso aí. Sempre quem é o mais forte é o que é o menor. Jesus não falou isso brincando. Ele fala, se você quer ser o maior, seja antes o menor. A pessoa precisa ver o amor dentro de você, precisa ver a passividade dentro de você. Você vê que Jesus aonde chegava, e certa vez ele chegou, quando ele chegou lá para poder ter uma janta lá com o Mateus o cobrador de impostos, aquele lá é um ambiente onde na época é um ambiente de prostituição, tinha um monte de orgia, era entre aspas o pior tipo de pessoa. E quando Jesus chegou ali, todo mundo parou para poder escutar ele. Houve uma mudança ali de paradigma. As pessoas pararam e... Por quê? Porque a frequência dele era tão forte que contaminou as outras pessoas. Então assim precisa ser. O que você está emanando? O que será que a pessoa sente dentro de você? Te garanto que quando você mudar a sua postura, as pessoas vão ver, caramba, o fulano de tal mudou. Ele sempre retrucava, sempre falava, sempre tem um ego e agora a pessoa está mais branda. Te garanto que as pessoas vão começar a te respeitar mais. Entendeu? Só que em primeiro lugar você precisa se respeitar, você precisa se amar em primeiro lugar. Tá? Tiago, pode explicar o termo mapa não é território? Não devemos criar expectativas. Essa questão do mapa não é território, eu vou dar um exemplo diferente para poder entender. imagina que você chegou lá numa pizzaria, tá? E você chegou lá, tem um menu, aí você pega lá o cardápio, né? E vai vendo o tipo de pizza, calabresa, portuguesa, enfim, você está escolhendo. Só que eu te garanto, isso acontece com todo mundo, porque todo ser humano, eu também sou um ser humano, também acontece comigo, te garanto que você vai escolher, você vai ver a foto que está ali no cardápio e vai esperar que o que está sendo feito lá na cozinha quando você vai ser pedido, vai ser feito o pedido, é exatamente o que está ali no cardápio, não é verdade? Poxa, a pizza aqui está bonita. Só que você esquece, por mais que você seja uma pessoa inteligente, isso já fica no automático, que uma coisa é aquela foto que está ali no cardápio para você. Outra coisa totalmente diferente é o que está sendo feito naquele dia, naquele horário, com aquele material, com aquela massa, com aquele molho, lá na cozinha. É uma coisa totalmente diferente. Então, esse mapa não é o território, esse não mapa nem é o território, simboliza tudo o que a gente aprendeu até aqui. Por exemplo, eu tenho 31 anos e nesses 31 anos de vida, começou primeiramente com meus pais. E todo o meu manual de vida, do que eu acho que é certo, do que eu acho que é errado, de como tem que agir, de como a realidade é, isso tudo é oriundo do que foi me ensinado pelos meus pais. E os meus pais também foram assim, eles também aprenderam tudo do que ensinaram a ele quando eu era pequeno, com meus avós. Então, até mais ou menos os 11 anos de idade, todo o nosso entendimento, todo o nosso aprendizado, a gente só chupa o entendimento, suga o entendimento como se fosse uma esponja. Tudo que falam para a gente, a gente suga, a gente não critica, a gente não para para raciocinar se aquilo é verdade ou não, se aquilo é aplicado na parte, a gente simplesmente entende. Então, se alguém, por exemplo, falar para você, ó, não dá mole, tem sempre as pessoas que vão querer dar a volta, te passar, te passar, te passar para trás, né? Você tem que ficar atento a tudo, não sei o quê. Se você foi, você viveu nesse ambiente, te garanto que a sua realidade vai ser assim, vai ter o tempo todo você tentando se defender, você vai ser passado para trás várias vezes, porque a realidade, ela vai ser exatamente como você pensa. Você vai vivenciar, você vai experienciar exatamente como está no seu interior, no seu sistema de crença. Aconteceu isso, eu até contei já esse caso aqui para poder exemplificar bem isso, isso foi gritante. Por exemplo, eu tenho um vizinho, né, que ele, eu entendo um pouco de mecânica, que ele pediu uma ajuda. Olha só, vou mostrar isso aqui, que a física quântica, ela tem que ser prática. Então eu vou contar exatamente o que eu falei aqui, tem tudo a ver com o mapa do território, que é o nosso sistema de crença, na prática. Aí ele me pediu ajuda. E eu tenho o costume de colocar o carro sempre ali na, 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 na porta de casa, né. E às vezes eu coloco na garagem, mas sempre coloco ali na porta de casa. Meu vizinho veio pedir ajuda para poder, para poder mexer no carro dele e tal, não sei o que, aí acabou que, que o, o carro dele teria que ficar na rua. Aí ele falou, aí eu falei, não, deixa teu carro aqui na porta aqui de casa e tal, eu sempre deixo o meu aqui, não tem problema, tem câmera aqui e tal, não sei o que. Aí ele, não, se eu colocar aqui eu vou ser multado. Toda vez que eu coloco aqui, eu, eu, eu sou multado. E é verdade, toda vez que ele coloca eu sou multado. Aí eu pensei assim, caramba, eu deixo meu carro aqui praticamente a semana toda e nunca recebi uma multa. O que que está acontecendo que toda vez que ele coloca o carro ali, ele é multado e o meu carro não? Aí se você for conviver com a pessoa, você vai sair ali de repente para comprar alguma peça, em poucos minutos, em poucas horas, você já entende por que. A pessoa assim, ah não, eu vou por aqui porque de repente vai ter uma blitz aqui. Não, não vai dar certo, tudo que eu, eu tento arriscar alguma coisa e vai dar errado. Sempre dá, a pessoa o tempo todo demanda isso, aí você entende por que que eu não fui multado e a pessoa foi. Então quando alguém falar para você assim, ah Tiago, porque as pessoas são mais, as pessoas tentam nos passar para trás, então a gente precisa se defender. Quando a pessoa falar assim, a pessoa está falando a verdade, ela não está mentindo. Não adianta você falar que não é verdade, que isso não acontece, porque realmente acontece, porque a realidade que ela está falando para você, é ela que criou, é ela que criou essa realidade. Então as coisas externas vão acontecer de acordo com o pensamento da pessoa, a amizade dela, as pessoas que vão se aproximar dela. Entenda pessoal, que as pessoas que aproximam do agente, se aproximam por atração. De acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa frequência em hertz, lembra lá, 99.9, lembra? Vai ser atraído. Então por exemplo, se você ter bons pensamentos, se você é mano, você vai encontrar só pessoas boas que vão te ajudar, vão te ajudar às vezes por nada, vão te ajudar por ajudar. Agora se você pensa que você é uma selva, que você tem que se defender, que você tem que ser superior, onde você só vai encontrar pessoas que de repente vão tentar te agredir, vão tentar te atacar, porque assim é o teu pensamento. No momento que você mesmo que, eu garanto pra vocês, no momento que você mesmo que a realidade seja diferente agora, que você tem um monte de pessoa tentando te prejudicar, tentando te atacar, no momento que você muda isso verdadeiramente dentro de você, eu vou te dizer que a realidade em pouco tempo, tudo que te circunda vai mudar, e vai mudar assim da água pro vinho. Claro que se você botar o pé no freio, de repente, ah, porque eu não queria me mudar, porque eu não queria sair daqui, aí nada vai mudar. Mas eu te garanto que se você mudar esse pensamento seu, a oportunidade vai vir pra você sair daquela situação pro ambiente mudar, e se você deixar o fluxo entrar dentro de você e você agir pra sua evolução, te garanto que vai mudar em pouco tempo. Isso é simples de entender, se você pegar uma mata atlântica e você começar a cortar as árvores ali, e isso já aconteceu várias vezes, você cortar as árvores ali, você nem precisa fazer nada, automaticamente aqueles animais de floresta vão sair dali e automaticamente animais de deserto vão viver ali. Isso acontece automaticamente. Mudou o ambiente, mudou-se a estrutura, mudou os seus pensamentos, mudou a percepção de realidade. Entendeu? Então o mapa no alto território simboliza todas as crenças, todos os ensinamentos que foram ensinados até hoje. Só que isso aí não se coaduna com a realidade. Porque se você for pegar o mapa, você vai ver aqui que a distância, por exemplo, do Rio de Janeiro ao Acre é de tantos centímetros. Na verdade, vai estar lá, tantos centímetros. Você pega uma régua, você mede. Na hora que você pega o carro e você coloca lá na estrada pra poder andar, você vai ver que são horas e horas e quilômetros e quilômetros de distância. Por quê? O mapa que está ali não é o território. É só uma representação daquilo ali, mas não é. Por isso que eu falo, saber o caminho não é percorrer o caminho. Uma coisa é que você percorreu o caminho, outra coisa é você saber o caminho. Uma coisa totalmente totalmente diferente, né? é o Leandro Damasco. Há anos atrás tinha dificuldade de perdoar, porque eu entendo que perdoar era compactar ou passar a mão na cabeça de quem errou. Mas a gente indica que perdoar é deixar pra trás e seguir do coração aberto. Sim, Leandro, e não focar. Não focar. E você vai ver que o perdão mesmo, por isso que eu sugiro a todos vocês a ter experiência, o perdão ele tem que vir de dentro, ele tem que ser, ele tem que vir de uma forma, quando você, quando você vê de uma forma, quando você realmente tem um contato com o todo, você vai sentir uma paz interior e uma superioridade, não é uma superioridade que você é melhor que os outros, não é isso, mas que você tá numa frequência tão elevada que você tá diante daquela pessoa que de repente fez tanto mal e você não sente nada pelaquela pessoa de ruim, sabe? Você pode perdoar aquilo sem, sem tá passando mal, sem tá com vontade de vomitar, sem tá com aquela raiva, que enquanto tiver esse conflito interno, não dá, por isso que eu aconselho a fazer meditação, a de repente fazer uma oração, a buscar o contato com o todo, pra você sentir ele, pra você vivenciar isso na sua vida, sentir o amor propriamente dito, tá bom? E você começar a colocar isso na prática, começar a colocar isso no seu dia a dia, então perdoar é isso, é você viver a sua vida, é você deixar isso pra lá, é simples assim, pra gente que fica complicando, é que parece que é gostoso, né, a gente odiar alguém, a gente sempre agir daquela forma, e você vai ver que toda vez que você chega perto daquela pessoa e você fica sentindo de repente aquele asco, né, não, aqui ó, aqui tô perto dessa pessoa, então não posso dar mole, então isso, isso, por você agir dessa forma toda hora, você também já tá cansado, te garanto que você gostaria de agir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais passiva, e não assim, né, da forma como toda hora armado pra poder se defender, né, e falar certas coisas, né, deixa eu ver aqui, ou não perdoar prejudica a quem não perdoa, e não a pessoa que errou, verdade, eu deixo pra lá as situações desagradáveis, porém, senti a raiva, pois sou uma pessoa muito na minha, porém, tem pessoas que gostam de tirar a pessoa do sério, nunca magoei, nem ofendi ninguém, é porque a gente é tentado mesmo, Cristina, perdoar e se liberar, é verdade, a gente é tentado mesmo, nesse mundo aqui, a gente vai ter, vai ter aflição, mas quando você entende que se você, por um segundo, você, baixar a tua frequência, aquilo vai retornar a você, 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 é ruim, a gente, a gente, a gente, a gente, mas você vai começar até a olhar pra outra pessoa com um ar, tipo assim, de pena, você, você, se você é uma pessoa, né, que retruca, você tá se parelhando a outra pessoa, e não pode, né, é, é, é tirar esse peso de dentro de você, é você entender que as coisas são assim, vai ter pessoas geralmente que vão tirar do sério, que vai falar coisas, porque quando você fala na minha, né, o Cristina, e eu também sou assim, eu falo, eu falo isso porque, de cátedra, porque eu também sou igual a você, a gente predispõe, a gente predispõe assim, se eu agir assim, 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 dessa forma, logo, as outras pessoas vão agir assim, assim, dessa forma, porque, é como se, se eu não ofendo ninguém, se eu não, não fico na casa de ninguém, se eu não, não faço mal a ninguém, logo, eu comprei um bilhete, ó, tá autorizado aqui, ó, ninguém pode ofender o Tiago, ou ninguém pode fazer assim, porque ele comprou o bilhete, porque ele fez lá atrás, todo mundo pensa assim, eu também pensava assim, só que isso aí é errado, momento que, ah, eu não penso, eu não incomodo ninguém, tal, outras pessoas irão te incomodar, e aí, o que vai determinar se essa coisa vai se perpetuar ou não, vai ser sua atitude perante aquilo, entendeu? Tiago, eu tenho apenas 14 anos, e tenho um problema, ela se chama timidez, eu perdi várias oportunidades por conta disso, como posso eliminar? Aí, o Carrasco, seria através da PNL, tá bom? PNL é uma ótima ferramenta para isso. Aqui no meu canal, eu já falei algumas vezes a respeito da programação neurolinguística, tá, mas é até um, até um, um bom tema para a gente poder falar, tá, que o que você me perguntou foge um pouquinho hoje do que a gente está, do que a gente está conversando, mas é, vou deixar separado a sua pergunta, e aí, de repente, eu vou fazer uma live só sobre isso, sobre traumas, né, sobre timidez, enfim, isso aí pode ser corrigido, o que eu posso te garantir, o Carrasco, que assim, quando você pega um computador, um notebook, que está com o sistema operacional Windows, e você pode formatar e colocar o sistema operacional Linux, assim é a nossa atitude, principalmente com relação à timidez, você pode se auto-reprogramar, se você é tímido, agora você pode transformar você em uma boa comunicadora, uma pessoa de ótima comunicação, tá, e isso é através de uma reprogramação, e através de energia, né, você tem, por exemplo, a energia do 2, né, que é a energia da comunicação, né, a energia perfeita, né, isso aí não é à toa, né, a gente aprende lá com o Nicolaterra, você vai ver que todo um bom comunicador, né, é, é, não só um comunicador, um apresentador, uma pessoa que faz palestra, mas é, é um diplomata e tal, todos eles têm energia do 2, né, que é a energia da boa, da boa comunicação, e você pode trazer essa energia para dentro de você, tá bom, mas isso é um outro assunto, e aí, no momento oportuno, a gente vai falar, eu falo sobre isso, tá, vai ajudar muita gente, muito obrigado aí pelo, pelo seu comentário, é, Ragnar, falou, como, como diz o grande doutor Lair, o perdão antes de ser um ato de amor é um ato de inteligência, é, ressentimento significa você beber o veneno esperando que a, que a outra pessoa morre, exatamente, frase perfeita, é, ele ainda fala assim, ó, vou complementar aqui, ó, o perdão antes de ser um ato de amor, é, é um ato de inteligência, porque, só, só não perdoa quem é burro, né, complementando a, a frase aí do, do, ele fala só não perdoa quem é burro, porque, é, do ponto de vista fisiológico, você começa a perder um certo tipo de vitamina, minerais, olha só, olha só que bacana, até a nosso, o nosso sistema fisiológico, você vê que foi preparado para perdoar, para amar, se você não perdoa, se você agride, se você, o teu corpo paga um preço, você aumenta a produção de cortisol, você, é, você perde vitamina B12, diminui os níveis de vitamina D, e aí você se torna burro mesmo, você perde a capacidade de, de memorizar as coisas, teu raciocínio começa a ficar mais lento, por isso que quando mais, você estiver bem consigo mesmo, você, emanar amor, mais inteligente você fica, então, e ele, o mestre em cardiologista, sabe muito bem disso, né, então, até do ponto de vista fisiológico, não vale a pena você, você, atacar alguém, ou fazer mal para, para alguém, né, pessoal, uma outra coisa aqui, um recado aqui para vocês, eu tenho um canal no, no, no WhatsApp, chama-se MCM, Molecular Cumprimento, como vocês sabem, né, meu nome é Thiago, eu tenho dois canais, um é o canal Thiago Linux aqui, que eu falo sobre mecânica quântica, e o outro canal é o Badono Modular, onde eu só falo sobre saúde, tá, então, é, no grupo eu tiro dúvidas dos dois lados, tanto do, a parte da saúde, tanto da parte da mecânica quântica, que os dois andam junto, e lá, também, há pouco tempo atrás, eu desenvolvi um trabalho, que é a frequência do ponto zero, que tende a mostrar onde está pegando, onde está a auto sabotagem, tá, eu vou continuar com esse trabalho, ele está, ele está atrasado, na verdade, já iniciou, mas aí pausou, eu fiz com 10 pessoas, teve bons resultados, tá, mas eu vou fazer com mais pessoas em breve, então, se você quiser participar do grupo, e isso aí, a frequência do ponto zero, é só para quem, é, faz parte do grupo, não vai ser aberto, assim, ao, ao público, e quiser ter um contato direto com o ambiente comigo, você pode se tornar assinante do canal, tá bom, é, hoje, eu não deixei o link aqui embaixo, tá, mas depois da live, tá, eu, eu, eu deixo o link aqui, para quem quiser se tornar assinante, o valor é 8 reais, é ínfimo, tá, e vai ter o contato, é, diretamente comigo, a outra coisa é o seguinte, é, muita gente, não sabe que eu tenho outro canal de saúde, e vê, eu, eu bebendo as coisas aqui, ó, como, isso aqui, aí perguntou, Tiago, que suplemento, que suplemento, que suplemento é esse, né, que você está tomando e tal, então, muita gente não conhece o meu, meu, meu trabalho, então, esse aqui, pessoal, é o ácido úmico e fúrbico, tá bom, tá até com o logo do meu canal, Abaduno Mundo Lá, tá vendo, é, que é uma fermentação da terra, né, Jesus já ensinava, a própria terra cura, então, é uma coisa que eu desenvolvi, é uma coisa natural, é, muita gente já está utilizando, tem gente aqui, até no chat aqui, que já está fazendo uso, conhece o meu, o meu trabalho, e está vendo a quantidade de, de, de benefício, né, então, se você quiser fazer a aquisição do, do, do suplemento, ou quiser entender mais suplementos, você pode entrar lá no canal Abaduno Mundo Lá, e depois eu posso até deixar o link aqui, para quem quiser, é, fazer a aquisição, tá, ah, tá até o link aí, tá, isso aí melhora, é, melhora a, os hormônios, se tem mais energia, mais força, melhora a inteligência, melhora a saúde como um todo, tem aminoácidos, tem vitaminas, enfim, vai melhorar em tudo, né, vai ter mais energia, principalmente a energia, vai melhorar o sono, você que de repente tem dificuldade, você que está me assistindo, pô, Tiago, é, gostaria até de fazer a minha meditação, mas não consigo me concentrar, ou é difícil, é, dormir, né, eu tenho insônia e tal, você, você pode corrigir tudo isso com a terra, né, isso aqui é uma fermentação da terra, que é o ácido micfúvico, né, que é uma, é uma coisa que quando a gente vai estudar, quando a gente estuda a fundo, se você for pesquisar a fórmula química aí do ácido micfúvico, você não encontra, né, se tem dúvidas até hoje, por quê? porque, na verdade, nós viemos da terra, isso aqui, é um, é um receptáculo, do que você pensa, isso aqui, modifica de acordo com o que você pensa, né, é, as coisas emanaram da terra, a gente emanou da terra, foi um pensamento, foi o colapso da função de onda aí, do, do próprio criador, da onde a gente veio, então a terra, ele tem o poder de curar, quem nunca, vou falar tratamento com argila, né, então isso aqui é baseado na terra, e eu faço uso diariamente, tá, então quem quiser aprender mais sobre isso, tem live lá no meu canal, só colocar lá, ácido micfúvico, quem quiser fazer a aquisição, tá aí também no, 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 no link, aí depois eu vou deixar também aqui, aqui embaixo também, então tô respondendo isso, é, é, tô respondendo isso, ah, até tem que falar com a, com a Cristina, Cristina, depois terminando a live aqui, eu vou entrar em contato com você, tá bom, que ela tá me pedindo o kit, é, mas de qualquer maneira, o, o, o Cristina, o teu tá, o teu tá separado, eu vou, eu vou, vou enviar tudo na segunda-feira, tá bom, é, então, de qualquer maneira, a gente tem, a gente tem um tempo aí, tá, mas de terminar a live, eu vou entrar em contato contigo, a Cristina Silva é assinante do meu canal, assinante há pouco tempo, e ela tem um contato diretamente comigo, tá bom, então fica tranquilo, o teu tá, 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 tá separado, e vou ver a questão lá do, 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 do FET pra você, tá bom, quem quiser, fazer a aquisição, o link tá aí, quem quiser aprender mais, dá uma olhada lá no, no canal, é, Baduno Modular, essa live aqui, dos pensamentos fantasiosos, tá, é, foi uma, foi uma, 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 uma explicação fora da, do estudo da, da mecânica quântica, eu tenho aqui, eu até Cristina Silva, e outras pessoas, e vou criar, e vou criar, tô esperando o seu retorno, meu joelho agradece, aqui já tá falando porque acontece, esse suplemento é muito, muito bom pra quem tem problema nos ossos, tá, é, 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 tem muita gente que tá fazendo uso, tem sentido a melhora, principalmente em dores, né, é, no fortalecimento ósseo, tá, então é muito bom pra isso, é por isso que ela tá, ela tá precisando disso aí, é, mas fica tranquila Cristina, e a outra, o que eu tava falando, é o seguinte, eu vou criar uma playlist aqui, tá, só sobre o estudo da mecânica quântica, talvez você tenha me assistindo, você nunca ouviu falar em elétron, nunca ouviu falar em colapso da função de onda, é, o bóson de Hicks, posição de partícula, efeito Casimir, talvez essas coisas sejam, é, é, matriz divina, talvez essas coisas sejam estranhas a você, então eu comecei um trabalho do estudo da mecânica quântica, eu acho que já tem dois ou três vídeos, vou criar uma playlist e vou continuar esse estudo, pra você que de repente, ah, olha só, eu quero aprender mais, eu quero, eu quero aprender de uma forma linear, desde o básico, até o, o mais complexo, tá, eu já ouvi muita coisa, mas queria aprender, queria ouvir você falando, da, da forma como você fala, da forma simples, tá, então, esse trabalho já se iniciou, pessoal, fica tranquilo, já se iniciou, eu só vou criar uma playlist lá, pra botar esses vídeos que são, é, é, o básico aí da, da mecânica quântica, e vou continuar com esse trabalho, então vou estar trazendo, é, outros temas, tá, pra você poder fazer essa playlist, e você fazer o teu, o teu estudo, o teu entendimento a respeito da mecânica quântica, que é algo fascinante, é, é uma forma, tá, nos nossos dias, é, atuais, de a gente poder, como funcionam as regras do nosso dia a dia, o que foi ensinado há dois mil anos atrás, por Jesus Cristo, só que a mecânica quântica, ela consegue mostrar, na prática, né, é, com, através de laboratórios, experimentos, o que, o que ficou lá atrás, na época de Jesus, o que ele podia fazer, é falar com parábolas, do coisa do dia a dia, então ele falava sobre semente, ele falava, dava o exemplo do, do vento, né, ele falava que o reino dos céus é como o vento, você não sabe de onde vem, nem pra onde vai, mas você o sente, né, então ele usava recursos do dia, do dia a dia, da época dele ali, né, então, e muita gente entendeu, e muita gente não entendeu, então a mecânica quântica é mais uma ferramenta, e como tudo é Deus, tudo é o Criador, é uma ferramenta dada pelo próprio Criador, uma oportunidade de a gente poder entender, e abrir o entendimento de mais, de mais gente, entendeu, então são todos recursos, a palavra, a mecânica quântica, tudo tá interligado, e olha que bacana, pra você entender a mecânica quântica, pra você entender a realidade, não precisa mexer com a religião, se você é espírita, se você é católico, isso aí é indiferente, você pode, você não existe, olha só pessoal, olha que bacana, não existe uma religião mecânica quântica, isso não existe, entendeu, a mecânica quântica é algo prático no dia a dia, então o que a gente vem buscando, quando a gente pega texto aqui, poderia pegar outro texto aqui, um texto hindu, por exemplo, peguei aqui a Bíblia, que é mais fácil, todo mundo conhece a Bíblia, então, a mecânica quântica, o estudo da mecânica quântica, ele visa mostrar pra gente, como funcionam as coisas na prática, o que nos foi dado, no momento da concepção, e a gente não tem entendimento, e também te dá a oportunidade de você ter o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, entendeu? Então pessoal, vou finalizar a live aqui, já falei pra caramba, apesar de estar finalizando a live aqui, eu sinto que eu teria muito mais coisa pra poder falar, mas foi um teste que é a primeira vez que eu tô fazendo pelo celular aqui, então também tem a fase de adaptação, então de repente eu vou voltar de novo nesse tema aqui, e fiquem antenados aí, que eu vou também continuar com o estudo da mecânica quântica, então muito obrigado aí por todos que estão participando, gratidão a todos, que o Criador abençoe todos vocês, aqui foi o canal, olha só, tô até esquecendo, vamos fazer live no canal Badu no Mundo A, aqui foi o Tiago do canal, o Tiago Linux, um abraço.